Voltamos com o último tempo do bate-papo esportivo e agora vamos dar uma conferida na classificação do brasileiro após a 26ª rodada. Lembrando que ainda faltam dois jogos hoje, Vasco e Bahia, Chapecoense e Fluminense. São Paulo com 51, Palmeiras e Inter com 50, Flamengo com 48, Grêmio com 47 e o Atlético com 42. Quer dizer, lá para cima, Gomid, está tudo embolado. Do Grêmio para cima, acho que todo mundo tem chance de ser campeão. Sim, tem chance. Mas Palmeiras vai definir o futuro dele na Copa do Brasil, quarta. O Grêmio já saiu da Copa do Brasil, tem a Libertadores e já abriu uma boa vantagem. Eu acho que vai depender muito de como esses times estarão nessas outras competições aí, Breno. Acho que aquela reta final ali, preparação psicológica, todo esse peso emocional em três competições, por exemplo, para a Palmeiras se passar na Copa do Brasil e continuar na Libertadores, é difícil. Quem sabe aí o São Paulo e o Inter podem te aproveitar. Pode abrir até G8, né? Se tiver um campeão... Pode abrir G8. É, se um desses aí, vamos colocar que o Cruzeiro ganha. Cruzeiro não, porque ele não está entre os céus. Vamos colocar aí que o Palmeiras ganha uma Copa do Brasil, o Grêmio ganha um Libertador, dá para poder abrir um G8. Sim. Então a coisa ainda fica mais acirrada. Nós colocamos quem está embaixo ali, porque Cruzeiro, Corinthians e Atlético Paraná estão brigando para chegar no G6, mas a distância ali para o Atlético ainda é 5 pontos. Ela é considerável para o Cruzeiro ainda, né? Agora vamos achar onde está o América aí. Cadê o América? O América foi para 12º lugar com 31, está ali a 4 pontos da zona de rebaixamento. Só que a gente tem que lembrar que o Vasco joga hoje. Então o Vasco ainda pode sair e jogar o Chapecoense. O Chapecoense também joga hoje, pode vencer. O Vasco tem dois jogos a menos, né? Então quer dizer, quem pode... Se o Chapecoense vence, quem pode entrar no rebaixamento é o Bahia. É, o Vasco tem um jogo a menos, né? Dois jogos. Dois jogos a menos. Hoje passa o tempo só. Um contra o Santos, o outro eu não me recordo. Não, é o Santos. Então, mas tem dois, né? Joga hoje. É o de hoje e o contra o Santos e o Bahia. Ah, sim, é verdade. É, perdão. É confronto direto, né? Pois é, aí ó. Se a gente for analisar, o América tem que ficar... Esperto aí, porque vão ficar só quatro pontos. A coisa tá apertada. É a necessidade da vitória em casa, que o Leandro falou. Agora, ali embaixo, o Paraná já era, né? O Léo também já colocou o esporte nessa aí, né, Léo? Não, o Paraná... Ah, já. O esporte eu acho que dificilmente vai... Ter força, né? Acho que nos... Desde que retornou depois da Copa, né? Fomos sete jogos, mais seis agora. Treze jogos, né? O esporte tem duas vitórias, eu acho. E ainda tá sem técnico. Vamos dar uma olhadinha, então. Nos próximos quatro jogos aí, nesse caminho do Atlético Brasileiro. Vamos conferir aí. Tá aí, ó. O esporte no Independência, no próximo domingo. Depois o Chapecoense fora de casa. O América, um clássico no Independência. Depois o Fluminense fora de casa. Nesses quatro jogos, o que a gente pode projetar aí pro Atlético, hein? Oito pontos. Oito pontos? É, duas vitórias, dois empates. É. Acho que não vai fugir muito disso, não. É. Ganhar fora de casa tá muito difícil. Então são duas vitórias dentro de casa. Já tem que ser, né? Com isso, você tá colocando o América. Acredita mais ou menos nisso, Léo? Ah, Breno, o jogo contra a Chapeco, o América, eu acho que vai ser encardido, viu? Não, os quatro não tem, né? Nossa senhora. Então, aí, contra o esporte também, vai ser o único, vai ser mais fácil. Mas o empate lá seria bom, então, né? Na teoria, eu, mais tranquilo, né? Contra o esporte. Ainda mais depois dessa... Além do Eduardo, parece que a diretoria inteira de futebol pediu demissão também. A situação... É um bom lento lá, né? A situação não tá fácil, não. Bom, vamos conferir agora os quatro jogos do Cruzeiro aí. Caminho do Cruzeiro. Tá aí, ó. Copa do Brasil, Palmeiras, primeiro na quarta-feira, depois no domingo. Tem o Palmeiras pelo Brasileiro, depois Boca, depois o Vasco, São Januário. Também, eu vou te falar, viu? Esses dois jogos aí, contra Palmeiras e Vasco, aí é time reserva. Ah, Breno, tudo depende, né? É, depende, é. Não, depende de... Não, vai ser time reserva, é. Não, depende, se o Cruzeiro for eliminado pelo Palmeiras quarta-feira, ele vai ter obrigação de tragar o time titular no domingo. Não, mas aí tem o Boca... A pressão da torcida vai ser muito grande. Mas aí tem o Boca na quarta. Mas é porque o Brasileiro, ele não pode... Ele vai ter que abrir o olho dele. Mas e o Boca na quarta? É. É um problema, sério. Ainda mais com esse tanto de gole de lesão que tá começando a... Acho que o Mano não vai ficar... Teoricamente, o jogo mais fácil é contra o Vasco, né? Teoricamente. 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 Bom, antes de a gente chamar a Ana Cláudia com a última participação do pessoal de casa, eu tenho um recado pra você que procura um hotel em BH com conforto, comodidade, com bom custo-benefício. Pessoal, quem não gosta de tirar um final de semana para dar uma boa relaxada, não é mesmo? No hotel Intercide BH Expo, você esquece da correria do dia a dia aproveitando toda a praticidade e conforto que só um dos melhores hotéis de Belo Horizonte pode oferecer. Aproveite a promoção Viva BH e por apenas R$ 126,00, você e mais um acompanhante desfrutam de um final de semana incrível. Para reservar, é fácil. Acesse o site www.intercidehotéis.com.br Selecione o hotel Intercide BH Expo e digite o código promocional Viva BH. Não dê bobeira. E aproveite essa promoção que é por tempo limitado. Hotel Intercide BH Expo. Conforto e praticidade pra você. Agora o tio Passadinha com a Ana Cláudia e a participação do pessoal de casa, Ana. Isso, eu ia te enviar aqui alguns abraços pelas participações que não deu tempo de eu ler aqui hoje. Pro Arlei do Minas Caixa, Márcio de Vespasiano, Márcio de Olagem e Patinga, Cinderlei Martins, a Dilson do bairro Dom Bosco e também pro Márcio Rezende. O Ellerson comentou aqui, triste ver a falta de raça de certos jogadores do galo. Otávio Rangel, não perco um programa, 100% ligado, ele pede um abraço lá pro Jardim Leblon. Um abraço a todos vocês daí. O Hércules comentou, alguém pra mandar esse técnico ir embora enquanto é tempo. Acorda a diretoria, vamos começar a contratar e trazer treinador renomado. Cristiano, parabéns ao América pela garra em campo contra o São Paulo. Bruno Costa, Sassá tem que ser titular, voltou com tudo. Arlindo Januário, Ricardo Oliveira não joga mais bola. Fala muito e age pouco. Tiago Largue já era, não sabe treinar o time. Traz o Abel Braga. E o Felipe comentou, dupla de ataque muito boa com Sassá e Raniel. É, tá aí ó. O pessoal já tá, até agora você não vê ninguém elogiando o barco. Só pra deixar claro, todo mundo pedindo Sassá, Raniel. Agora, Léo, rapidinho pra fechar o programa. E aí, situação de Tiago Largue. A Tussi também tá começando a já colocar o Tiago Largue aí de molho, hein. Negócio que tão ficando de acender o sinal de alerta aí pro Tiago. Ou não? Pra esse ano eu acho impossível, Bruno. Acho que vai seguir aí os 12 jogos. E aí, dependendo do que acontecer, deve ter uma reavaliação no final do ano. Mas como é que você tem visto aí o trabalho dele até agora? Ah, Breno, eu acho que poderia estar melhor. Eu acho que o Atlético vivia um momento... Fechou aquela primeira parte do Brasileiro, uma segunda ou na terceira colocação, né? Os mesmos pontos de São Paulo, pelo critério, eu acho que tava à frente. Então, vinha com o apoio do torcedor. Por mais que teve essas mudanças de elenco, eu acho que poderia estar num estágio melhor. Leandrão, valeu. Valeu, Léo Gomid. Valeu, Robert. Obrigado, Breno. Obrigado, Ana. Pessoal, quem perdeu o trecho do programa, reprise 11 horas da noite. Enquanto marcado amanhã, uma hora da tarde. Um grande abraço a todos e até amanhã. E aí E aí